e agora no beleza beleza aqui ó o caminho do livro aqui do goleiro alisson aqui mano tá grátis aqui ó vou deixar o link na descrição esse e vem aqui obter grátis e pega aqui mano camisa grátis aqui a do goleiro aqui eu nem tinha visto que o evento tinha lançado tinha acabado de acordar e o evento já tinha lançado aqui eu entro no grupo do discord galera que vai me ajudar bastante aí mano deixa eu ver já pegou a camisa aqui ó pegou 46 mil pessoas já pegou vou deixar na descrição e vou até copiar aqui aí vai ficar mais fácil para vocês pegar então deixa o like e se inscreve que é nóis aí que eu falei que ia gravar como pegar as camisas aí entre o grupo do discord e segue no twitter e virar membro aí que vai dar bastante então isso aí valeu falando nós estamos juntos tchau